Em uma ofensiva no segundo maior colégio eleitoral do país, o candidato Lula está em Minas Gerais. O petista foi ao Estado com palanque reforçado, com nomes nacionais da campanha. Entre eles, Simone Tebet e Marina Silva. Vamos para lá com a Tainá Falcão, que traz os detalhes deste dia. Boa noite, Tainá. Tudo bem? Oi, Felipe. Tudo bem? Boa noite para você e para todos que estão com a gente. A gente vai fazer um resuminho da passagem do ex-presidente Lula em Minas Gerais nesse primeiro dia, dia corrido. Ele começou por Teófilo Ottoni, no Vale do Mucuri, como você já mencionou, com o apoio da Simone Tebet. A primeira viagem que eles fazem juntos e também com a deputada federal eleita, Marina Silva. Lá ele não conversou com a imprensa, fez aquele trajeto que já é de costume, a caminhada pela cidade. Falou um pouco ali no discurso, citou o apoio velado do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, no primeiro turno a Bolsonaro. O apoio dado agora no segundo turno, que segundo ele, foi escondido no primeiro por conta do voto casado em disputa neste momento. O voto que foi para Lula e para Romeu Zema. Também teve fala da Simone Tebet, direcionada ao presidente Jair Bolsonaro. E Marina Silva falando sobre corrupção também em relação ao presidente Jair Bolsonaro. Agora, aqui em Juiz de Fora, ele concedeu uma entrevista de imprensa. O que eu chamo a atenção é sobre o assunto do momento. Estamos de olho no que vai decidir o Tribunal Superior Eleitoral sobre as inserções, os direitos de resposta da campanha petista e também da campanha do presidente Jair Bolsonaro. Lula já avisou que não tem acordo, que o advogado dele estaria em Brasília para fazer contato com o ministro Alexandre de Moraes e levar essa comunicação. Aqui em Juiz de Fora, ele acabou de sair, a gente está mostrando para vocês aqui a rua já um pouco vazia, porque o pessoal está caminhando, está chovendo bastante, o pessoal veio debaixo de chuva. Lula saiu num carro com alguns aliados e tem a previsão de amanhã ele ainda fazer o mesmo, uma caminhada em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. Conversei com um dos principais coordenadores de campanha dele aqui no Estado, o Reginaldo Lopes, deputado federal, Felipe, que me deu um norte de como vai se comportar a campanha petista nesse momento para tentar neutralizar a ofensiva de Bolsonaro no Estado. A ideia é tentar ampliar a margem, tentar ampliar a margem neste momento em cidades onde ele já tem vantagem. E depois, a gente teve um probleminha, mas você está dando para entender agora, né, Felipe? E depois, Felipe, só terminando o raciocínio, é não tentar fazer um confronto direto com o Romeu Zema. Tentar, inclusive, trazer para o discurso a relação republicana, segundo a campanha, que o ex-presidente Lula mantinha com a S.O. Neves. Muito obrigado, Tainá Falcão, pela reportagem, pelas informações e, como vocês viram, há ativistas que não respeitam o trabalho das nossas repórteres. Em Minas Gerais, Lula aproveitou a caminhada com apoiadores para alfinetar o governador do Estado, Romeu Zema. O petista afirmou que Zema não se pronunciou no primeiro turno porque sabia que 40% dos eleitores que votaram nele votaram também no Zema. Vamos ver esse trecho. Eu só queria dizer para vocês que eu não costumo chegar em uma cidade e falar mal nem do prefeito da cidade, nem do governador do Estado. Não faz parte da minha formação política. Entretanto, o governador, durante a eleição dele, ele fingia não ter candidato a presidente, porque ele sabia que 40% dos meus eleitores votaram nele. Então ele ficou quietinho, sem falar o nome de presidente. Agora que ele ganhou as eleições, caiu a máscara, ele é bolsonarista. E ele agora está assumindo. E ele vai vir aqui essa semana com o Bolsonaro. E ele precisa que vocês digam para ele que você já tem candidato. Muito bem, vamos comentar isso e muito mais no CNN Prime Time de hoje. Eu vou dar boa noite aos nossos analistas e convidados. Yuri Pitta, tudo bem? Recuperou a voz. Não vou fazer bullying de flamenguista contra corintiano. Não, eu recuperei a voz, mais ou menos, ainda está fraca, para te dar os parabéns pelo título. Boa noite por hoje. Grande, Yuri. Fernão Lala Mesquita, jornalista e diretor do Estadão. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao CNN Prime Time. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Raquel Landim, boa noite, sempre presente. Boa noite. E hoje temos como convidados também, meus queridíssimos, já estava com saudade de fazer um programa ao vivo com ele, Josias de Souza. Boa noite, Josias. Boa noite, Felipe. Boa noite a todo mundo que está no estúdio, a todo mundo que nos assiste. Fazia muito grande estar aqui com vocês hoje. E Madeleine Lasco, minha parceira, está aqui também. Tudo bem, Madá? Tudo bom, Felipe. Ótimo estar aqui com você. E também rever Josias, Raquel Landim, querida, Yuri Pita, Fernão, prazer estar com você aqui também. Josias e Madeleine Lasco, que são colunistas do UOL. E eu começo por ela, de Minas Gerais. Raquel Landim, porque é um estado muito singular. Um estado onde o governador apoia um candidato e o vice apoia outro. Raquel, explica isso para a gente. Lula está lá na minha terra hoje, né, Felipe? Felipe, eu estava começando pela sua pergunta. Eu acho que a questão do Zema está para um lado e o vice dele está para o outro. Acho que nem é isso que está fazendo tanta diferença. O que está fazendo diferença agora é o trabalho do Zema junto aos prefeitos e o trabalho de Alexandre Silveira, gente, eu estou com uma dificuldade com o nome desse homem, do Rodrigo Pacheco e do, desde ontem, e do senador, vou roubar aqui, Alexandre Silveira, junto aos prefeitos. Os dois lados estão fazendo um trabalho muito intenso. Eu já trouxe aqui os bastidores da campanha do Zema, as regiões onde eles estão atuando e tentando virar voto. Do lado do Lula, o discurso que o Lula trouxe na caminhada é exatamente o discurso que esses dois senadores e toda a campanha petista estão fazendo para os prefeitos lá em Minas Gerais. De que Zema foi oportunista, de que ele ficou calado durante o primeiro turno, porque boa parte do voto dele era lulista e que agora ele estaria aí se revelando. Dentro da campanha do Lula existe uma crença, embora Bolsonaro esteja repetindo aí o tempo todo que está virando, que está virando Minas, e parece que ele está realmente conseguindo algum crescimento, principalmente ali na região metropolitana de Belo Horizonte, dentro da campanha do Lula, eles acreditam que conseguiram azeitar melhor essa relação com os prefeitos. Eles admitem que ela estava muito falha durante a campanha do Calil, que a campanha do Calil foi muito ruim e o Calil tinha muita dificuldade para fazer essa relação municipal e que agora os dois senadores estariam fazendo isso de uma forma muito mais ativa e estão apostando que o Lula vai conseguir segurar um pouco da sua vantagem lá em Minas, especialmente na Zona da Mata, lá em Jujifora, onde ele nunca perdeu uma eleição. Legal, Raquel. Yuri Pitta, a gente tem comentado aqui que a campanha do Jair Bolsonaro faz aquele mapeamento de onde o governador, que agora está apoiando ele no segundo turno, teve mais votos do que ele mesmo, pega essa diferença, vê onde estão esses eleitores, que seriam aqueles eventualmente inclinados a votar agora no Jair Bolsonaro, mas que não votaram nele no primeiro turno. E quando a gente vê esse discurso do Lula, é um discurso de contenção, de olha, o Romeu Zema vai atrás de vocês, mas continuem comigo. Tem muito disso, né, Felipe? No fim das contas, talvez seja uma eleição para... O segundo turno vai ser a prova dos nove se o eleitor, não é que seja, né, se o eleitor é lulista ou é zemista, digamos assim. Porque, no fundo, no fundo, o fato de Romeu Zema ter tido mais votos do que Lula é um fato. A questão é que muitos dos votos que foram para Jair Bolsonaro foram para Zema, mas nem todos os votos de Lula foram para Zema. Tem eleitor do Lula que votou até no Carlos Viana, por exemplo, que é o outro senador mineiro e que foi candidato na um décima hora, mas tem toda uma trajetória de jornalista de rádio, popular, então acaba tendo essa coincidência de eleitorado. Tem, acho que no fundo, no fundo, essa disputa por Minas, ela é interessante, porque a diferença de votos entre Lula e Bolsonaro no primeiro turno, que foi de pouco menos de 600 mil votos, foi praticamente o eleitorado de Simone Tebet em Minas Gerais, no Estado como um todo. E a grande questão é qual é o perfil do eleitor de Simone Tebet em Minas, para citar só esse exemplo. É um eleitor que é mais anti-Bolsonaro ou mais anti-Lula, anti-petista? E aí, com isso, saber para onde esse eleitor vai, ou se esse eleitor não vai nem para a urna, vai viajar, vai para... Qual que é a praia? A praia dos mineiros é Guarapari, no Espírito Santo, não é isso? Guarapari ou Cabo Frio. É isso, ou Cabo Frio no Rio de Janeiro, né? Quem disse que em Minas não tem praia? Tem anos dos estados vizinhos. Se esse eleitor nem sequer vai aparecer na urna, né? Essa é a grande questão. Para onde o eleitorado, que não era nem Lula nem Bolsonaro, vai se mexer? Porque virar voto de um para outro é possível, mas é bastante improvável numa eleição tão polarizada, tão cristalizada. E, de novo, que o eleitor foi tão engajado que ele compareceu em grande número e ele deu pouco voto a não candidato. O fato de termos uma redução dos votos nulos em brancos também é um indicativo muito importante desse engajamento dessa eleição. E daí a presença da Simone, né? Exatamente. Ela está lá por causa disso, para falar com esse eleitor. E é um dos poucos eventos que ela está fazendo junto com o Lula, agenda conjunto, onde ela não está correndo só. E foi propositado escolher Minas Gerais como estreia dela no palanque do Lula. Essa redução de nulos e brancos, você fala em Minas, no primeiro turno? No Brasil inteiro, no primeiro turno, os votos brancos e nulos do primeiro turno no Brasil, na eleição presidencial, é o menor da série histórica. Fernando, como é que você vê essas singularidades aí de Minas Gerais? O Minas Gerais sempre foi um bicho esquisito, porque são dois estados que convivem ali dentro de uma unidade geográfica antiga, mas são dois estados, como eu já disse uma vez aqui, um que se parece mais com a Bahia e outro que se parece mais com São Paulo. E sempre tem esse caráter meio duplo lá. Mas eu tendo a achar, é um vício da minha maneira de ver as coisas, que essa matemática erudita aí que os nossos mestres aqui conhecem como ninguém de prefeitos e essa minúcia toda, eu não sei se é isso que vai decidir essa eleição ou se são questões mais amplas. Eu tendo a achar que são as questões mais amplas, especialmente nesse momento, e que o Supremo Tribunal se mete como nunca antes na eleição e com uma violência inédita. O TSR, Tribunal Superior Eleitoral. Censurando órgãos de imprensa e partindo por essa coisa de dividir... Porque você vê que a desculpa para tirar a decisão do eleitor de quais partidos políticos sobrevivem ou não, são criados ou não, e passar isso para o Estado, foi equilibrar a eleição e não deixar que o dono de televisão tivesse mais televisão do que o candidato que não tem televisão, e o candidato que tivesse acesso aos dinheiros do poder econômico. Então, essa foi a desculpa. E qual foi o resultado? Quando você entregou isso nas mãos do Estado, olha onde é que nós estamos. Você tem uns juízes que estão querendo mudar de 225 minutos para cada um para 390 para um e 50 para outro. Quer dizer, isso virou o samba do crioulo doido, essa eleição do Brasil. Então, eu acho que isso aí já foi o que determinou que se votasse de governador para baixo naquela corrida final do primeiro turno. Isso até explica, como o Lavareda falou numa entrevista aqui na CNN, no dia da apuração, uma parte do desvio, do erro das pesquisas. Essa votação que nacionalizou de governador para baixo, todo mundo votou na mesma linha, com medo de que uma conspiração na cabeça das pessoas, que envolvia o STF, uma grande parte da mídia, e mais as pesquisas empurrassem o Lula para uma vitória do primeiro turno. Então, eu acho que esse fator é o fator capaz de virar votos para lá ou para cá, agora no segundo turno também. Josias de Souza, a sua participação aqui, lembrando que Jair Bolsonaro ficou na frente em São Paulo e no Rio de Janeiro, mas o Lula ficou na frente em Minas Gerais no primeiro turno, Josias. Eu começo por você e não pela Madá, que eu quero falar do futuro com a Madeleine, que eu sei que ela tem uma teoria. Josias, como é que você enxerga essa situação em Minas Gerais? Bolsonaro tem chance de virar? Esse discurso do Lula pode funcionar? Felipe, essa eleição vai ser decidida na região sudeste. Você tem uma prevalência, uma forte presença do Lula no Nordeste, ele vence no Nordeste com mais de 60%, e o Bolsonaro precisa retirar essa diferença na região sudeste. Em 2018, o Bolsonaro prevaleceu com muita folga nessa região sudeste. Agora, ele venceu no primeiro turno com uma vantagem magra em São Paulo, magra também no Rio de Janeiro, e perdeu em Minas Gerais uma diferença, o Lula venceu lá com 560 mil votos de diferença. Então, para o Bolsonaro, é vital que ele recupere as suas posições na região sudeste, senão ele não alcança o Lula. Então, por isso eles estão se concentrando tanto nessa região, especialmente em Minas Gerais. A última pesquisa do Datafolha mostrou que o Bolsonaro, no intervalo de cinco dias, ele aumentou a sua vantagem sobre o Lula nessa região sudeste de 4 para 7 pontos percentuais. Portanto, o Bolsonaro, devagarinho, ele está reconquistando o terreno em Minas Gerais. O Lula entregou São Paulo ao Alckmin, terceirizou o trabalho em São Paulo ao Alckmin, está fazendo, fez comício ontem no Rio de Janeiro, tem ainda a expectativa de recuperar com o auxílio do Eduardo Paes, que é o prefeito do Rio, alguns votos no Rio de Janeiro, e está concentrando muito em Minas Gerais. Levou a Simone Tebet, porque Minas Gerais é vital para ele, ele precisa manter a dianteira e, se possível, ampliar. Precisa evitar que o Bolsonaro o ultrapasse em Minas Gerais. Por isso, eles se concentram tanto no sudeste e, especialmente, em Minas Gerais. Eu diria a você que essa eleição será decidida na região sudeste e, especialmente, em Minas Gerais. Certo, Josias. E Madeleine Lasco, essa história de um governador apoiar o Jair Bolsonaro e o vice, Paulo Brandt, apoiar o Lula, o que indica para a gente a respeito do futuro? Porque a gente sabe que o governador sempre quer ter algum tipo de relação com o governo federal, porque precisa das verbas federais ali para o seu estado também. Como é que fica esse mapeamento? Bom, o Brandt, vamos lembrar, ele não é o da chapa que foi reeleita, tá? Ele é o da chapa que está agora. Mas a verdade é que eles podem estar vendo... A política mineira é sensacional, né? Os políticos mineiros são, vamos dizer, um caso de estudo específico. A forma como eles se conduzem, as sutilezas por toda a história do Brasil. Mas, enfim, é um jeito de você apoiar os dois ao mesmo tempo. A leitura dos jornais internacionais, vocês podem pegar as agências internacionais todas, já estão noticiando as eleições brasileiras, como tendo pesquisas dando empate. A gente tem órgãos internacionais que classificam o Bolsonaro como extrema-direita, que já falam e se aponta a consolidação da extrema-direita no Brasil. E a leitura deles é de possibilidades. Eles têm um governo a fazer. Então, você fica com um pé em cada canoa. O Zema apoiou um, ele fica com esse pezinho que apoiou outro, que não está na chapa dele, mas é um PSDB que não é o do Aécio, que não é o mesmo PSDB que pulou no bolsonarismo, que é o PSDB que está no petismo, porque eles têm um governo a levar adiante. Essa é uma eleição que vai ser decidida por dois tipos de indecisos. O primeiro indeciso é o que não sabe se vota no Lula, se vota no Bolsonaro ou se vota nulo. E o outro indeciso é o que não decidiu se ele sai de casa para votar ou se deixa para lá, meu voto não faz diferença. Quem consegue manipular esses dois indecisos é a rejeição. Quem mais aumentar a rejeição do outro, ganha. E o que a gente está vendo é que a campanha do Lula fez uma escolha de deixar o debate, o debate em que ela pode ser vitoriosa, que é sobre economia, sobre plano de governo, para ficar nas cordas numa guerra santa. E cometeu esse erro, que para mim é o pior erro no pior momento da campanha, de mexer nessa cumbuca dos conteúdos em redes sociais. Porque isso ressuscita toda a narrativa bolsonarista de que o PT vai censurar a mídia. Eu não estou discutindo moralmente, não estou discutindo tecnicamente isso que o Partido dos Trabalhadores fez. Essa é outra discussão. Estou falando politicamente. Fazer isso nesse momento da campanha pode ter... Pode não. Criou um fato político que pode custar, sim, a eleição do Lula. Porque é o medo e o inimigo comum que vão tirar os indecisos de casa. Quem tinha de ser convencido já foi. Então, assim, essa coisa de Minas Gerais, ver como eles se comportam é interessante, porque ali, aparentemente, o comportamento é o seguinte, não dá para apostar em nada. Vamos esperar abrir a urna, depois a gente conversa. Muito obrigado, Madeleine Lasko, José de Souza. A gente já volta com vocês.